A situação entre a Rússia e a Ucrânia cada dia fica mais e mais séria, especialmente depois do momento quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu reconhecer de independência das duas regiões da Ucrânia, chamadas Lugansk e Donetsk. Essas duas regiões estão controladas por separatistas desde 2014. E essa situação ainda mais está aumentando a tensão e tenso para a situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não só isso, ela dá mais possibilidade para uma guerra passível na Europa. Desde o dia 21 de fevereiro, os ônibus e trens do leste europeu estão levando as pessoas para a Rússia. E no momento atual, já mais do que 61 mil refugiados chegaram nas diferentes regiões da Rússia. Inclusive em região de Moscou, que é a região densamente povoada da Rússia. Tudo isso está organizado pelo próprio governo russo, que no mesmo tempo está prometendo apoio e ajuda para refugiados. E o Vladimir Putin já anunciou que cada pessoa refugiada que está chegando na Rússia garanta vai receber 10 mil rubles para o apoio no começo. 10 mil rubles em reais é 60 e 50 reais. No momento, quando 11% de população dos russos está abaixo do nível da pobreza, sem nenhuma possibilidade de receber qualquer apoio do Estado. Então, o que os próprios russos pensam nisso? Neste momento, todas as forças armadas estão sendo ativadas na territória da Ucrânia. E a União Europeia está oferecendo ajuda financeira para a Ucrânia. Por que a situação está se deteriorando e não há previsões positivas? O que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realmente quer? Será que os russos apoiam o decisão dele? Em momento em que a parte da própria população russa não tem os dinheiros nem a comprar a roupa do inverno. Como a Ucrânia responderá a invasão do seu território que está acontecendo agora mesmo? Meu nome é Olga e sou russa. Alguns dos meus parentes estão ucranianos e moram na territória da Ucrânia. Para mim, não podem ser vencedores nesse conflito, porque a minha família vai sofrer em qualquer possível conflito armado. Nesse vídeo eu vou tentar responder para vocês todas as perguntas e esclarecer a informação. Também eu vou mostrar para vocês as notícias diretamente da média russa e da média ucraniana. Como eu já disse no vídeo anterior nesse tema, é bem complicado achar na Rússia as pessoas que não têm parentes na Ucrânia. E a mesma coisa com os ucranianos, especialmente com os ucranianos que moram no leste da Europa, mais perto para a fronteira com a Rússia. Esses dois países não são qualquer aleatório aos dois países no nosso mundo. Eles são tão perto como a história e cultura juntos, que é super parecida. E nas várias áreas da vida, tipo culinaria, tradições, algumas festas, eles são realmente mesmas. Mesmas, as celebridades russas mesmo famosas na Ucrânia. E algumas celebridades ucranianas são do mesmo jeito famosas na Rússia. Vários cantores, atores, escritores, eles são ou têm parentes lá, ou eles moram na Ucrânia, mas trabalham na Rússia. E pelo contrário, eu acho que ninguém poderia imaginar que a gente vai chegar nessa história, onde a gente está agora, antes do ano 2014. Isso mesmo, o conflito não começou ontem. Uma semana, um mês atrás, não? Com certeza, todos vocês podem imaginar perfeitamente a tensão que está acontecendo agora mesmo na fronteira, lá na Rússia e Ucrânia. Mas isso é verdade. Desde o primeiro semestre de 2014, esse conflito na território leste da Ucrânia se tornou um conflito armado. E, gente, esse conflito não parou, nem por um minuto. No ano 2014, o governo russo anexou o território da Ucrânia, Crimeia. E oito anos depois, a gente chega para a situação atual. Por que a Crimeia foi anexiada? E um outro assunto bem grande, bem complexo da história desse lugar. Mas uma coisa curiosa e muito importante. A popularidade do Putin, já naquele momento, no ano 2014, já era, obviamente, instável entre a população russa. E um dos objetivos principais era usar o anexo da Crimeia como um próprio anúncio para aumentar a popularidade do Putin. Sim, eu sei que no século XXI, isso é um pouco estranho e um pouco insano até. Tipo, o que um povo quer geralmente? Aumentar o nível da vida, aumentar salários, que o país vai ser bom para morar, para eles. E parece que o governo russo estava pensando que esse caminho é um pouco complicado, complexo, não tão importante. E eles ganharam essa ideia de como aumentar a popularidade do Putin. Roubar das territórias de algum país vizinho. Existem opiniões que isso acontece por causa do que vários políticos russos, eles são os políticos na Rússia desde os tempos da União Soviética. E várias dessas pessoas têm um visão, como que eu posso explicar para vocês? Muito antiga. Essas ideias, sabe, dos tempos passados. Um líder bom é o líder que faz as fronteiras do país crescer, ganhando mais territórias. É claro, quando na Rússia existe parte da população que está abaixo do nível da pobreza, o que eles precisam. Ser orgulhosos porque o presidente anexou novas territórias para a Rússia. Exatamente naquele momento começou esses movimentos separatistas na região chamada Donbass, que inclui duas regiões, Donetsk e Lugansk. Esses movimentos separatistas eram com verdadeiras armas. Isso foi realmente um conflito armado que causou muitas mortes. Vocês sabem que eu estou formada em pedagogia e sociologia, então exatamente por causa da minha trabalha, eu participei em vários projetos no ano 2014, 2015, com adolescentes desse mesmo região, região dos separatistas do conflito. Isso foi um projeto quando o governo russo organizou alguns tours para os adolescentes dessas regiões, para as territórias da Rússia seguras perto da praia no sul. E vou falar a verdade, gente, isso foi não os projetos leves, pode ser uma das trabalhas na minha vida mais pesadas, porque eu estava responsável por uma grupa de 30 adolescentes, mais ou menos, entre 15 e 18 anos. E eles são de lá, de território onde o conflito estava acontecendo, o conflito armado. E isso foi um pesadelo, gente, isso foi um inferno, porque eles receberam todos os dias ligações da casa, porque aconteceu algum conflito armado perto da casa, algum dos parentes foi atacado por acaso, alguém foi baleado. E eu não vou esquecer nunca quando o líder do meu time, menina muito talentosa, muito legal, com 17 anos, ela recebeu ligação, como informação, que a irmã dela morreu. Não dá para explicar, gente, a condição que estava naquele momento, nesses feriados, que não eram feriados, o ar, ele estava como de ferro. Quase todos os dias alguém chorou, quase todos os dias alguém estava super nervoso, super tenso, porque alguma coisa aconteceu, a família ligou e estava falando que a casa foi destruída, porque alguma bomba caiu super perto. E essa experiência de trabalho nesse projeto, ela mostrou mais uma vez, e bem claro, e bem perto, o que é a guerra para as pessoas, para os adolescentes, para os idosos, para todo mundo. Mas hoje, no ano 2022, como sabemos, o conflito se aumentou e deu verdadeira crise. Depois, a passível entrada da Ucrânia na OTAN, Rússia começou a mover as tropas para a fronteira com a Ucrânia, e mesmo com esperança que tudo vai ser resolvido no jeito diplomático, sem armas, ninguém atualmente não sabe o que vai acontecer amanhã. Apesar do fato de Putin ter assinado a lei sobre o reconhecimento da independência das territórias ucranianas, Donetsk e Lugansk, ele continua negando a sua intenção a invadir territórias da Ucrânia. Ao mesmo tempo, as tropas russas continuam a manter cerca de 150 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia. E agora só tenta imaginar entre esses soldados russos tem as pessoas que até ainda não participaram em nenhumas eleições do presidente na Rússia. Por isso, nas médias russas, está no ar esse assunto se há de verdade que esses soldados russos realmente querem estar lá agora. Esse é um assunto super polêmico, porque é claro que entre os militares na Rússia tem super grande e muita forte propaganda. Mas como vocês sabem, a propaganda nunca funciona para todos, para cada pessoa. Então, e o que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realmente quer? Por que ele levou todas as armas e tantas pessoas na fronteira com a Ucrânia? A resposta é super simples, porque na todas as entrevistas ele fala isso aberto e continua a repetir que lá no começo dos anos 90 a OTAN prometeu que não vai se expulsar mais na territória do leste europeu. E assim como ele explica o seu comportamento, qual seria a reação dos Estados Unidos se a Rússia instalasse bases militares na Canadá e no México? Ele sempre fala sobre bondade, apoio, sobre a gente precisa se defender. Por exemplo, assim ultimamente ele comentou a decisão de dar apoio militar para as regiões separatistas na Ucrânia. E por que você acha que a bondade deve ser sempre impotente? Eu penso que não. Eu acho que apenas bondade implica a capacidade de se proteger. Vamos proceder a partir disso. Disse Putin respondendo a pergunta de um jornalista se é possível e necessário resolver todos os problemas com a ajuda da força e permanecer do lado do bem. Os russos apoiam a decisão dele? A avaliação eleitoral de Putin no final do ano 2021 caiu para 32%. No mesmo tempo, as pesquisas independentes falam que esse porcentagem é mais baixo. Com essa situação, agora, com todas as notícias, eu estou falando pelo celular com meus amigos e minha família várias vezes até por dia. E pelos conversas eu posso perceber que eles não estão felizes. A maioria da russa, o ruble, está caindo com velocidade inexplicável. A União Europeia está tomando ativamente várias ações contra políticos russos. E apesar de fato que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que os Estados Unidos tentarão garantir que as ações não atinjam os próprios russos. mas o ruble está caindo, os preços se aumentam e também ontem já começaram a aparecer as notícias que os russos não vão ter possibilidade para entrar em alguns países da União Europeia. Por exemplo, o Polônia já anunciou isso. Isso eu ainda não vou entrar no assunto do mercado das ações na Rússia. Lá, tudo é muito triste. Como os russos reagem a chegada de refugiados? De um lado, é claro que todo mundo fala que é muito bom que as pessoas vão estar no lugar seguro, especialmente quem tem parentes. Na verdade, acho que qualquer pessoa do mundo adequada que tem coração vai estar feliz em ajudar. De outro lado, a situação não tão simples porque a Rússia não é um país mais rico do mundo, como eu já falei. Especialmente agora, com toda essa história, a econômica da Rússia é tão instável e ela não tem algumas previsões boas. Então, nesse assunto, as opiniões são divididas porque, de um lado, é claro que várias pessoas querem ajudar. De outro lado, tem os russos que não têm os dinheiros para a própria vida. E como a Ucrânia respondeu à invasal do seu território, o que lá está acontecendo? O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que as fronteiras da Ucrânia, a territória da Ucrânia vai estar mesmo como ela é reconhecida pela comunidade internacional. Apesar das declarações da Federação Russa. Somos fiéis ao caminho pacífico e diplomático e apenas o seguiremos. Estamos em nossa própria terra. Não temos medo de nada nem de ninguém. Não devemos nada a ninguém. Não vamos dar nada a ninguém. Temos certeza disso. Mais uma vez, eu queria lembrar para vocês que nem sempre a gente pode misturar o governo do país e o povo do país. Porque acredita em mim, o russo médio tem vários outros problemas e pesadelas do que entrar em alguma guerra que claramente vai causar um monte de problemas em econômica e na vida dele. O vídeo de hoje foi bem sério, mas porque a situação é claramente não tão leve. Muito obrigada por assistir até o final. se vocês têm outras perguntas deixem nos comentários vamos falar vamos discutir e eu vou com prazer sempre dividir com vocês a informação atual o que está acontecendo lá. Até o próximo vídeo se cuida.